Saravá caros amigos, irmãos umbandistas, que eu xará te abençoe, me abençoe, nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, sou responsável aqui do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar uma mensagem em Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo de hoje. O guia-chefe do meu terreiro é um quiumba. Como assim, Gustavo? Isso pode? Eu vou explicar agora, mas antes de qualquer coisa, já curte, já compartilha esse vídeo, já escreve lá nos comentários Saravá Senzala e deixa uma mensagem aí, tá bom? O guia-chefe do meu terreiro pode ser um quiumba? Será que pode? Claro que sim. Como assim, Gustavo? Você tem que entender que o seu sacerdote espiritual é uma pessoa, um ser encarnado, como qualquer outro. Só que o seu sacerdote tem o seu Exu, tem o seu Preto Velho, tem o seu Baiano, tem o seu Cigano e assim por diante. Se o seu sacerdote espiritual não firmar a cabeça, pensamentos positivos, ser uma pessoa melhor a cada dia que se passa, ele com toda e absoluta certeza, ele vai ser obsediado. Mas ele vai tomar conta do lugar do guia-chefe? Pode tomar conta de qualquer uma das entidades. Até o momento que ele entrar em conexão carnal, que é ele, com o espiritual, que é o guia, você entendeu? E mentalizar coisas boas, voltar a sua vibração originária, que o guia retorna. Você entendeu? O guia não vai sair do pé dele, o guia só vai se afastar. É simples. Como assim, Gustavo? Meus irmãos, entenda uma coisa, se eu sou uma pessoa que só sei xingar, se eu sou uma pessoa que só faço mal para os outros, se eu sou uma pessoa que só reclamo da vida, se eu sou uma pessoa que só faço maldade, de tudo quanto é jeito, que jeito que o Espírito de Luz vai ter força para se vincular comigo? Eu estou afastando ele. A partir do momento que eu mudar a minha vibração, o meu estado de consciência, aquela energia pura volta novamente. Então, de repente, você tem um sacerdote que é uma pessoa maravilhosa, você tem um sacerdote que só faz o bem para as pessoas, você chega no terreiro e você chega a arrepiar de tanta alegria, de tanta coisa boa. De uma hora para outra, você sente um peso quando o guia-chefe chega uma coisa e outra, o guia-chefe já trata todo mundo mal, não faz cura alguma mais, não acontece mais nada, todo mundo sai mal da gira, abre os olhos. Abre os olhos que pode ser que um que está sendo chefe do terreiro e vocês não estão nem prestando atenção. Aí, de uma hora para outra, chega um médium, sei lá, dá um passo no seu pai de santo, ele toma um banho de descarrego bom ou faz alguma coisa e na outra gira o guia está maravilhoso. Por quê? Estava obsediado. Ué, mas não tem sustentação? Sustentação tem, quem dá sustentação é ele. E onde está a cabeça dele? Ou vocês acreditam que eu não posso estar obsediado? Com tudo e absoluta certeza. É aquele ditado, orai e vigiai. Conheças a verdade, a verdade te libertará. O que é a verdade? A verdade é conhecimento, meu amigo. Então, você tem conhecimento, você não está utilizando aquele conhecimento, você está fazendo só coisa errada, você vai ser cobrado por isso com toda absoluta certeza. Então, eu falo, não é só sacerdote, é filho de fé, pessoas mais antigas dentro da religião. Todo mundo pode ser obsediado. Eu trabalho com o pai Joaquim de Iruanda. É por isso que eu tenho um ritual. Todas as vezes que o pai Joaquim de Iruanda chega, eu pergunto algo para ele. Ele responde da mesma forma. Já aconteceu vezes do pai Cipriano vir com energia muito parecida com o pai Joaquim. Eu achar meio estranho aquilo. Opa, peraí, peraí, está errado. Porque você pode se desvincular daquela energia de imediato. Só que para isso, você tem que conhecer. E eu perguntei, ele falou, não, meu filho, é eu. O que aconteceu? E eu disse, ah, tudo bem, então vou. Você entendeu? Então, se vocês acham que só porque é o pai de santo, ele não pode ser obsediado, e o guia-chefe, o que um bom não pode ficar no lugar do guia-chefe, vocês estão muito equivocados. Isso não é só para pai de santo e terreiro pequeno, é para qualquer sacerdote. Ou ele faz as coisas do jeito certo, muda a vibração dele, toma seus banhos, descarrega, faz as suas firmezas, cuida do assentamento do jeito que precisa, faz tudo do jeito que a cartilha merece. A cartilha precisa de ser feita. Ou ele vai sofrer as consequências. É muito simples. Então, eu falo para todos vocês. De repente, você está num terreiro que, em um determinado momento, o seu guia-chefe era maravilhoso. De uma hora para outra, o guia-chefe começou a xingar todo mundo. O guia-chefe não tem mais paciência com o filho. O guia-chefe está fazendo macumba para os outros, para prejudicar os outros. Por mais que macumba seja a madeira que faz o tabaco, mas vocês estão entendendo. O guia-chefe só sabe xingar. O preto velho só sabe xingar. Meu irmão, acorda. Acorda, porque o quimbra está tomando conta da tua casa, está os médios todos saindo mal, todo mundo saindo mal, ninguém sabe o porquê, é justamente por isso. Porque a espiritualidade de luz está ali. Só que quem dá sustentação para o terreiro, que é o seu sacerdote e o guia dele, ele não está conseguindo se conectar por causa do ego, por causa da vaidade, porque está fazendo coisas ruins para os outros. A partir do momento que ele se melhorar como pessoa, a partir do momento que ele fazer as coisas do jeito que precisa, e voltar à vibração originária, o guia volta. Retira todos aqueles obsessores, e as coisas voltam ao normal. Então, abram seus olhos, prestem atenção onde vocês estão indo, para você não pagar o preço. Que Deus abençoe a todos vocês. Saravá, caros amigos e irmãos humanistas.